Olá meus amigos, eu estou fazendo uma filmagem neste momento no terraço da minha casa. Como vocês podem ver, estou sob o telhado e sobre a laje da casa onde moro. Muitas casas tem esse espaço utilizável, como é o caso dessa aqui. Ela tem um pé direito muito bom, cerca de 3 metros de altura na cumieira. E eu tenho 1,80m de altura, consigo me deslocar com facilidade na maior parte da área aqui de cima. Talvez a da sua casa não seja tão alta, mas o que eu quero recomendar a vocês é o que eu fiz aqui e que tem dado certo. Eu montei aqui em cima um canteiro de mudas, porque esse espaço é protegido da chuva, é protegido do sol, tem uma temperatura média alta, em torno de 30 graus a maior parte do tempo. E apesar de ser escuro, para que a gente resolva o problema de iluminação, que é indispensável para que haja o desenvolvimento de plantas, basta colocarmos telhas transparentes ou translúcidas. As minhas aqui são transparentes, são telhas de policarbonato. Eu pus apenas 4 telhas, não diretamente sobre a estufa, mas próximas dela, ou próximas do canteiro, melhor dizendo. Para que não haja luz incidindo diretamente sobre as plantas. As mudinhas não precisam de luz incidindo diretamente sobre elas, e isso pode ser até nocivo a elas. E a quantidade de luz aqui é suficiente para que ela se desenvolva, como vocês podem ver. Ali já temos alguns, algumas plantinhas que brotaram. Vejam, eu fiz uma bandeja aqui com morangos, eles estão começando a nascer. Essa aqui com pimenta, biquinho, uma boa parte já nasceu. Essa aqui com moringa oleífera, algumas eu já plantei. Tinha feito também algumas mudas de cabaceira, e também já plantei. Já cresceram o suficiente para serem transplantadas. E nesta bandeja aqui, eu fiz, eu plantei sementes de maracujá do mato, pérola do cerrado e azedo gigante. Além do que, eu usei o espaço também para colocar um minhocário. Aqui eu tenho um caixote com esterco de gado bovino, fresco, bem mole, como elas gostam. E as minhocas estão aí comendo esse esterco, procriando. E dentro, em breve, elas vão produzir para mim o humus de minhoca, como eu mostrei para vocês no outro vídeo que gravei e disponibilizei no meu canal. Então, a finalidade deste vídeo é dar essa dica. Façam do sótão da sua casa, se isso for possível, se ele não for muito baixo, uma área para cultivo de mudas. É ideal. Luz sob medida, colocando-se apenas telhas transparentes. Nesse caso aqui, eu gastei R$ 80,00 com R$ 20,00 por telha. Um investimento pequeno. E você não precisa de um caixote com bandejas de cultivo, de contulbertes. Pode fazer colocando vasos, saquinhos de muda, sob o lugar onde está a luz. E aí você terá como cultivar suas plantinhas. Eu fiz, inclusive, uma instalaçãozinha hidráulica, tirando água do sistema de alimentação da caixa d'água, para que eu possa usar meu regadorzinho e molhar as minhas mudas. Fica a sugestão de utilização deste espaço, que também pode ser usado para armazenar coisas que estariam deixadas no quintal, atrapalhando a vista do quintal. Ou coisas que você não pode pôr em casa, mas precisa de um espaço para guardar, como, por exemplo, os meus adubos que aqui estão. O material que eu uso para cuidar das minhas plantinhas. Ali vocês estão vendo o óleo de ninho. Sulfato de cobre, que eu uso para fazer calda bordalesa. E ferramentas, até mesmo o decodificador da internet e o roteador. Coloquei aqui em cima para não ficar ocupando espaço na minha estante. Transmite bem do alto da laje. Podem fazer esse teste, que vocês vão gostar. Aproveitei a própria instalação elétrica daqui, fiz uma tomada. E assim, esses dispositivos não estão incomodando na estante e estão fazendo o seu papel. Então, é um lugar excelente para ser aproveitado. E para quem gosta de cultivar, o foco ou a mensagem principal que eu quero passar para vocês nesse vídeo, a sugestão principal é, usem-no para fazer do lugar uma estufa para o cultivo. de mudas para a sua horta, para o seu jardim. Fica a dica, espero que vocês tenham gostado. Até mais!